O que é o Alexandre Carvalho? Alexandre Carvalho aqui, com meu irmãozinho Thiago Carvalho. Vou mostrar um ponto importante da minha guarda aberta. E apesar de sempre ter trabalhado isso, com habilidade em ter uma guarda aberta roa, esse ponto eu desenvolvi bem depois da faixa preta. E tentando trazer isso para que aqueles que são menos graduados possam desenvolver isso antes e perceber isso antes. Vou mostrar aqui como manter uma mobilidade mínima para que você possa seguir fazendo a sua guarda aberta com eficiência e dali tirar os seus ataques e também poder proteger bem sua guarda e também suas defesas. Claro, todo tempo para passar uma guarda, seu oponente vai tentar fazer isso, chegar na lateral. Mas eu digo porque tem passagens que eles passam coreando ou se movimentando e suas pernas estão mais soltas. A gente vai fazer essa análise por causa dessas passagens que amarram muito as pernas e a altura do quadril para chegar na altura da cabeça e imobilizar. Então quando o Thiago começa a fechar aqui nessa pressão, ele deu uma pressãozinha aqui e já começa a ficar ruim. Observem aqui galera, já começou a tirar mobilidade. Não posso deixar que isso aconteça. Então por exemplo, eu sinto que ele está agarrando aqui e com a pressão dos ombros está pressionando. Vou liberar a mobilidade. Vou liberar a mobilidade. Vou sair simplesmente andando para trás. Posso sair ficando de lado, levantando o quadril. Formas de liberar a mobilidade. Você pode tentar também aqui né? Quem sabe ó. Funcione. Então você vai ter que sempre trabalhar nas articulações minhas e dele. O Thiago ele começa a amarrar minha perna passando a mão por cima e vindo aqui. Olha só. Nesse ponto é super importante já observar que se eu deixar o Thiago começar a subir já vai ficar ruim. Então seria interessante não deixar ele chegar aqui. Mas já que ele chegou, ele está amarrando a perna de baixo. O ombro dele e o peso vai começar a amarrar a perna de cima. Vamos observar agora com calma ó. A perna de cima pode ser solta. Claro que na luta o Thiago como qualquer outro vai estar fazendo a pressão. Mas eu quero dizer porque vai chegar em um ponto aqui que não vai dar para soltar mais essa perna. Então eu tenho que ver se eu consigo liberar ela antes. Não consegui aqui o Thiago está bem aqui. Mas ele fez um agarre na manga, na ponta. Então mobilidade aqui. E tem um pouco aqui ó. Também um pouco de quadril. E por isso que meu oponente ele vai estar sempre trabalhando para escalar. Para que eu não tenha mobilidade ó. Agora ele chegou aqui. Nesse momento seria importante tentar quebrar ó. Um. Outra importante ó. Duas. Outra importante ó. Três. Ou seja você vai ter que se mover. Se você ficar aceitando tudo que seu oponente vai fazer você vai ficar perdido né. O que que acontece? Ele subiu o peso aqui está ruim. Se eu conseguir bloquear ele talvez eu consiga sair um pouco o quadril. E aí eu tenho um pouco mais de espaço. Aí acontece que às vezes você estoura aqui usando essa pressão. Você estoura aqui para liberar a perna de baixo e tirar também essa pressão dele. Pum. Estourou. Aí ele amarra a perna de cima com a lapela. E volta aqui. E quando ele amarra de cima. Ele está começando a me amarrar bem aqui. Mas a perna de baixo está solta ó. Então você pode usar ela ó. Vamos para a última percepção. É aquela que vai talvez ser a sua última chance. Já que você não conseguiu liberar aqui. Demorou liberar aqui e aqui. O seu oponente vai começar a trazer o peso. Se ele colar aqui ó. Igual eu venho colando devagarzinho. Vem passando. Ó. Passou. Então quando ele começa a querer pesar. Vai. Ó. Começou a querer pesar. Por mais que ele agarre lá. Pode agarrar. Você vai arrumar um espaço aqui ó. Ó. Daqui é o polívio. Vou saber como girar. Ó. Então como eu bem ressaltei. Ele ia tentar não deixar ele amarrar aqui. Quando chega aqui. Já começa a ficar ruim. Chegou aqui. Você vai ter que buscar um espaço mínimo aqui ó. Dois ó. 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 Um ajuste. Bom galera. Tava muito tempo sem gravar técnica. Porque ó. São onze meses de pandemia. Onze meses que eu não tinha contato. Com ninguém no jiu-jitsu. E hoje. Tô aqui com meu primo. Dentro dos cuidados também. Me permitindo. Me permitindo. Me permitindo um pouco. Matar saudade. Primo. Obrigado. Tá. A gente vai continuar trazendo mais coisas aí. E com muito prazer. Mais coisas também do Thiaguinho. Para o nosso canal. Para a nossa satisfação. Obrigado meu irmão. Obrigado pelo espaço. Que de burro e das ostras tão aqui. Obrigado. Obrigado.